Estamos aqui no pomar da Cactácea, vamos realizar mais dois workshops em breve, já no mês de setembro e outubro. Há algumas novas técnicas que entretanto aperfeiçoamos, uma delas será o desbaste do fruto na palma. Estamos a falar de palmas que têm muita fruta e que retiramos parte desse fruto mesmo durante o tempo da apanha. Portanto, isto será uma das novas técnicas que falaremos nos próximos workshops.